Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e eu estou empolgadíssima porque sempre quando é vídeo, testando maquiagem, eu fico muito empolgada. E hoje eu vou misturar um pouquinho dos dois. Tanto é que a gente vai reproduzir uma maquiagem que eu vi belíssima, que é a cara desse forno que a gente está vivendo. E, além disso, a gente vai também testar alguns produtinhos novos que eu ainda não conheço da Lyrics. E vamos lá! Já estou com a minha pele hidratada. Eu vou colocar para vocês a foto da maquiagem que a gente vai se inspirar. É uma maquiagem bem leve, bem assim... Nascia assim, só um esfumadinho marrom na pálpebra, uma pele bem iluminada, mais fininha. E é o que a gente vai tentar reproduzir aqui. Antes de mais nada, vou fazer a minha sobrancelha com o gel para sobrancelhas da Lyrics. Eu tenho gostado de fazer essa aplicação antes, porque aí ele fica mais no lugar, sabe? Então eu pego o gelzinho, borrifo um pouquinho de água, pego bastante produto. O segredo é você pegar bastante produto. E aí, ó, começo a passar. Tanto ao contrário dos pelos, para pegar bem, como agora você vai meio que colando, sabe? Ai, gente, não tem como. Esse aqui é o meu favorito. Eu sempre indico e falo dele para vocês. Ele dura muito e é muito bom. Vou pegar um espelho para enxergar melhor. E aí eu gosto de fazer esse processo antes, porque depois ele acaba se misturando com a base, sabe? Eu vejo muita gente falando assim, ai, esse aqui não deixou branco. Gente, se você estiver fazendo depois, vai ficar branco por causa da base que está por baixo. Então nem sempre é o produto. É a mistura realmente da base com o gelzinho. Venho com a pinça dando aquela colada aqui. Pronto, agora finalmente vamos para a base. Eu tenho essas chuchuzinhas para a gente testar. Agora a gente vai entrar na onda do calor, primavera, verão, essa coisa do quente. Eu sei que muitos de vocês não gostam da sensação de estar maquiada, da sensação de pele pesada. E esse produto aqui, ele é perfeito para isso. Vamos testar para ver como fica, mas só a proposta dele já me conquistou. E nada mais é do que um CC Cream. Ele fala que tem textura leve, toque aveludado e efeito natural. Vocês sabem que eu sou apaixonada pela base. Gente, amo muito aquela base. E aí eles lançaram esse produto que eu achei a coisa mais fofa. Tipo, a embalagem é muito linda. Eu peguei duas cores para a gente ver qual que vai dar mais certo. Mas o CC Cream é para ser essa coisa mais leve realmente, para você usar no seu dia a dia. Algo muito mais tranquilo, sabe? Sem aquela coisa muito pesada. E aí eu peguei a cor 1 e a cor 2, se eu não me engano. Isso. Vamos ver qual vai ficar melhor para mim. Mas, gente, já é um ponto super positivo essa embalagem. Eu achei muito fofa. Ó, ele rosqueia assim. E esse é o produto. Esse aqui é a cor 2, que eu acho que é a que eu vou usar, porque estou um pouquinho bronzeada. E essa daqui é a cor 1. Vamos ver como vai ficar a cor 1. Ó, o que vocês acham? Cor 1 ou cor 2? Hum, ah, eu acho que eu vou na 1. Eu acho que a 2 vai ficar muito escura. Porque meu pescoço, é claro, sabe? Meu restante do corpo é mais escuro. E o meu pescoço é mais claro. Aí eu vou ter que descer demais. Então eu acho que eu vou aplicar a cor 1 mesmo. Vou pegar o produtinho e vamos aplicar aqui. Ele tem uma textura, ó, cremosa. Não é nada muito grosso, não. E nem é aquela textura fluida, líquida. É uma textura mais cremosinha. Gente, que gostoso. Olha, dá até para você aplicar com a mão. Eu tenho aplicado muito o protetor celular com cor com a mão. O efeito fica muito natural. Mas vamos dar aquele acabamento com a esponjinha. Para a gente ver como que fica. Tomar cuidado com a nossa sobrancelha de milhões. Essa é a única parte ruim de fazer a sobrancelha antes. Que você tem que tomar cuidado. Mas tudo bem. Eu vou descer aqui um pouquinho. E a aplicação feita. O que vocês acharam? Esse lado com o CC Cream. E esse sem. Gente, olhando aqui pessoalmente, a sensação que eu tenho é que eu passei um hidratante com uma corzinha. Para dar uma uniformizada. Principalmente nesses tons avermelhados que eu tenho da rosácea. Eu achei que é basicamente isso. Realmente um produto extremamente levinho para você usar no seu dia a dia. Eu acho que será meu novo produto favorito para o dia a dia. Depois eu vou aplicar um pouquinho mais aqui abaixo dos olhos. Para ver se ele constrói uma camadinha. Mas olha como ele esfuma e aplica muito fácil. E é bem fininho mesmo. E a sensação na pele é como se eu tivesse realmente só com hidratante. Não é de base. Nossa, adorei. Gente, eu amei. Parece que eu não passei nada. Mas deu aquela uniformizada na pele. Olha, para quem não gosta dessa sensação de base. Vai amar esse produto. Ele realmente tem esse visual de muito natural. Acabamento dele. Eu achei que ele tem um acabamento levemente hidratante. Então se você tem pele oleosa, talvez você precise selar um pouquinho mais. Mas não é algo que fica desconfortável. Sabe aquela sensação de coisa melada? Não é essa a sensação. É uma sensação realmente de um hidratante que você aplicou e está confortável na pele. Eu achei muito bonito porque eu amo essa pegada mais viciosa. E olha que lindo que ficou. Eu vou aplicar mais uma segunda camadinha aqui abaixo. Só para a gente ver se ele acrescenta um pouquinho mais de cobertura. Aqui embaixo. Porque não dormiu muito bem, sabe? E as olheiras estão gritando. Mas olha, acrescenta cobertura sim. Super aceita uma segunda camadinha. E fica muito, muito bonito. Resistência, duração, tudo isso a gente ainda precisa testar. Mas de primeira impressão, eu amei. Eu estou aqui coisando que está um calor. Misericórdia. Vamos pular o corretivo, né? Até porque eu acho que nem precisa. Eu acho que essa pele natural viciosa está bonita desse jeito. E vamos testar essa paleta multifuncional. Também da Lyrics. É um lançamento. A minha cor é a B1. E ela é uma paleta multifuncional, gente. Tem vários produtos para você usar de vários jeitos. E é o que a gente vai fazer hoje. O nome dela é... Toque de Mágica. Ai, eu amei. Aqui embaixo tem tons de contornos. E em cima são cores de iluminadores. E esse tom aqui é avermelhadinho. Dá até para vocês usarem como blush. Mas hoje a gente vai usar só contorno mesmo. E aí... Eu nem sei qual que eu pego. Mas eu acho que eu vou testar esse aqui, ó. Do meio. Para a gente fazer um contorninho bem de leve. Porque a gente está na pegada sutil. Na pegada nasce assim. Só realmente devolver a sombra para o rosto. Então bem sutil. Mas ó... Pigmenta. E eu gostei porque o tom ele não é nem tão quente. E nem tão frio. Olha que bonito. Olha esse sissicunho já está ganhando pontos, viu? Porque o meu bigode. Que vocês sabem que é o meu maior problema. Já está começando a criar suas gotículas. E não se misturou com o sissicrim. Está aqui firme e forte as gotículas por cima dele. Amei o contorno. Agora a gente vai testar esses blushes aqui. Eu confesso que eu já usei, gente. Porque blush eu não consigo resistir. Eu peguei aqui quatro cores. Que é da linha Gamers. São blushes cremosos. Mas a textura disso aqui, gente. Está assim de outro mundo. Inclusive eu fiz um vídeo. Eu não sei se esse vídeo vai ter saído antes ou depois. Eu acho que vai ter depois. Então vocês podem ir lá no meu Instagram ver. Mas é muito, muito bonito. Eu vou usar esse tom. Que ele não é nem tão arrosado. Nem tão avermelhado. Nem tão amarronzado. É um meio termo. É um rosinha mais queimado. E ele é assim ó. Vem em bisnaguinha. E essa cor é a A1. É um blush cremoso. Com uma textura muito gostosa. Muito gostosa. Como a gente quer uma pegada mais de naturalidade. Eu vou pegar com a esponjinha. E vou aplicar aqui. Olha isso. Nossa senhora. Eles são super pigmentados. De início você fica até meio... Meu Deus. E agora? Mas você vai espalhando. Ele vai dando uma assentada. Ele vai esfumando assim lindamente bem. E eu gostei. Porque ele deixa aquele efeito molhado na pele. E ele fica realmente com um toquezinho mais cremosinho. Então se você quiser. Você pode selar. Mas eu gosto bastante desse efeito molhadinho que ele dá na pele. Mas olha que lindo. Nossa senhora. Eu achei muito lindo esse blush. Muito. Com o lado que eu passei o CC Cream. Eu vou dando aquela esfumada. Pra não ficar tão forte. Olha que efeito. Mais natural. E parece que eu dei uma corridinha. Que eu dei aquela suada. Sabe? Bebi uma água. Tô queimadinha do sol. Nossa eu amo. Amo esse efeito desse blush. Eu achei a coisa mais maravilhosa. Vou passar um pouquinho aqui na boca. E quando ele é cremoso. Ele já vai até hidratando. Os lábios. Juro. Coisa mais linda. Vamos agora finalizar com o produto mais importante dessa maquiagem também. Que é o iluminador. E isso aqui gente. Tá coisa de outro mundo. Eles lançaram o iluminador baked. Que são aqueles iluminadores assados. Então eles tem muito mais cintilância. Do que partícula de glitter. Partícula de brilho. Sabe? E eles são assim. Surreais de lindo. Eu vou mostrar pra vocês. Ele é assim. São várias cores. A cor que eu tenho é a dona de mim. Se eu não me engano é o tonzinho mais claro. Mas olha isso. Olha o efeito. Que lindo. Sério. Fica perfeito. Dá exatamente o que a gente já tá fazendo aqui. O efeito molhado. Daquela pele. Bem glow. Sem partícula de glitter. Nossa. Eu me apaixonei nesse iluminador. Ele não tem nada de glitter. É só realmente esse efeito cintilante. E molhadinho na pele. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Perfeito. Gente do céu. Eu exagerei. Deixa eu voltar com um pouquinho do blush aqui. Só pra dar mais um tum tum tum. Nossa. Eu amo essa pele. Amo. Vamos agora selar tudo isso. Porque é muito, muito importante. Principalmente agora nesse verão. Nessa primavera. Nesse calor. É importantíssimo você selar a sua pele. Eu sei que muita gente gosta desse efeito molhado. E acha que se selar. Vai perder. Não vai. Perde um pouquinho. Perde um pouquinho. Mas se você não selar a sua pele. Ela vai derreter. Não adianta. Gente. Passou a mão. Vai sair. A sua pele vai começar a absorver. O suor. Pode ser que atrapalhe tudo isso. Então é muito importante. Você focar pelo menos. O pozinho. Nas áreas em que você mais vê. Que fica oleoso. Mais rápido. Eu vou usar o pó translúcido da Lyrics. Que eu sou apaixonada. Essa cor é a 2. Geralmente eu uso a 1. Mas tudo bem. A gente usa essa aqui também. Outra coisa importante. Se você puder aplicar o seu pó com uma esponjinha seca. Melhor ainda. É melhor do que usar a sua esponjinha da base. Porque ela vai acabar sugando o produto. Vai virar aquela coisa super estranha. Então se você puder aplicar com a esponjinha seca. Melhor ainda. E nas áreas em que você vê que é mais oleoso. Você aplica com a esponja. Não aplica com o pincel. Porque o pincel vai dar só uma maquiada. Bem só na hora. Depois você vai ver que vai voltar tudo de novo. Não vai durar nada. Então aonde eu sei que eu tenho mais oleosidade. Aonde eu sei que mais acumula. Eu aplico com a esponjinha. E aí agora sim. Com o pincel fofão. Eu venho varrendo o excesso. E selando o restante da pele. Assim ele vai selar bem pouquinho. Olha só como ficou. Eu ainda consigo ver muito vício. Muita luminosidade. Mas ao mesmo tempo. As áreas em que tem que estar sequinha. Estão sequinhas. Então você tem que selar sua pele. Vou aplicar um pouquinho mais de iluminador. Porque achei pouco. Achei uma coisa muito... Nada. E agora a gente vai para os olhos. Na maquiagem dela. Vocês conseguem ver que tá um iluminadinho. Rente a sobrancelha. Um olho na pálpebra. Não tão brilhoso assim. Uma coisa mais opaca. E só um marronzinho. Coisa básica. Eu vou usar a paletinha multifuncional. Vou pegar o mesmo tom do contorno que a gente usou. Com o pincel fofão. E eu vou aplicar. Meio que em toda a minha pálpebra. Este marrom. Dando batidinhas. Esfuma, esfuma, esfuma. Ó. Tá vendo que ficou tipo... Só uma corzinha. Bem a... Bem a sombra natural. Do meu rosto. E agora com outro pincel eu vou pegar o iluminador da paleta. Pra aplicar. Ele é bem clarinho. Eu vou aplicar aqui. Rente a sobrancelha. Pra ele dar essa iluminada. Bem aqui. Rente. E aí eu volto com o nosso pincel de esfumar. Pra dar acabamento. Pra isso não ficar tão marcado. Mas olha só o glow que ele dá. Nossa. Lindíssimo. Na pálpebra dela a gente não consegue ver se tem um brilhinho. Se não tem. Eu vou aplicar. Eu vou pegar um pouquinho do iluminador mais escuro. Com o próprio pincel que a gente usou pra aplicar o contorno na pálpebra. Eu vou aplicar tipo só aqui no centro. Só pra ele dar uma leve cintilância. Nada muito forte não. Assim tá ótimo. Olha que lindo. E agora pra finalizar. Fazer um esfumadinho bem rente. Os cílios. Eu vou usar o lápis marrom. Deixa eu tirar aqui. Pra vocês enxergarem bem ele. Gente. Marrom. 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 Vocês precisam de um lápis. Um delineador marrom. Porque com certeza você vai usar muito nesse verão. Eles estão com tudo. Porque marca o olhar sem pesar do lápis preto. Sabe? Então você precisa de um, minha filha. Ó. Esse aqui é o lápis para olhos marronzinho da Lirix. E aí eu vou fazer o quê? Vou fazer tipo um delineado. Vou fazer uma marcação bem rente à raiz dos cílios. Ó. Tá vendo? É bem sutil mesmo. Aplico. E aí com o pincel eu venho primeiro dando uma esfumadinha nele. Sozinho, sabe? Só na borda. E depois eu aplico esse aqui. Que é o tonzinho mais escuro dos contornos. Por cima. Para ele dar mais uma intensificada. Mas é tudo sempre bem sutil. Olha a diferença que dá de um olho para o outro. Tudo, né? Vou fazer esse marcadinho aqui abaixo. Na raiz dos cílios também. E aí com o pincel a gente esfuma. Pego o contorno. E esfumo. Bem rente. Acabei trocando. E vou aplicar o lápis branco, tá? Na linha d'água. Porque eu acho que vai abrir mais o olhar. E vocês sabem que eu amo um lápis branco. Vou aplicar um pouquinho do iluminador que a gente aplicou na pálpebra. Aqui no cantinho da lágrima. Para dar mais uma luz, sabe? Dar um glow a mais. Assim. Ai, tudo. Apliquei o Curvex de sempre. Agora eu vou usar essa máscara aqui. Da Lyrics. A Full Eyes. Máscara para dar mais volume. O aplicador dela é assim, ó. Bem legal. E aí, minha filha, a gente fica aqui aplicando máscara até amanhã. Você pode aplicar cílios postiços também. Mas como o intuito é deixar essa maquiagem mais natural. Eu vou aplicar só a máscara mesmo. Aplico em cima. E embaixo também. Para dar mais destaque para esse olhar. Bastante. Meu Deus, que máscara poderosa, viu? Isso porque é a primeira vez que eu estou usando essa daqui. E olha, duas camadinhas. Amei. Vamos finalizar com os lábios. Mas antes disso, eu vou usar o lápis marrom para contornar a boca. Deixa eu só tirar o hidratante. E vou contornar os lábios com o lápisinho marrom. Ele é um marrom mais quente, que é super difícil da gente achar marrom assim. Então ele vai ficar mara. Fiz só o contorninho com o lápis marrom. Agora a gente vai usar mais um lançamento. Mais uma novidade de Lyrics. Que são os mini glosses. Que a Lyrics lançou. Gente, olha o tamanico disso aqui. É como se fosse um comprimido. Olha que pequenininho. É muito pequeno. E são várias cores lindíssimas. Eu achei muito fofo. Eu vou mostrar para vocês todas, ó. Essa daqui é a cor Respeito. Que é um alaranjado. Com bastante brilhinho. Esse rosa é maravilhoso. É a cor Empatia. Tem bastante brilho também. Esse tom eu achei lindíssimo. Ele é mais arrocheado. É a cor Gentileza. Esse rosinha bem clarinho. Que tem muito glitter. É a cor Amor. Esse outro. Que eu achei maravilhoso. É como se fosse o rosinha anterior. Só que ele não tem brilho. A cor Carinho. E por fim. A cor Bondade. Que é um tom mais amarronzado. E é o que eu vou usar. Eu achei muito fofo. E aí quando você abre, ó. É pequititinho. E é extremamente. Pigmentado. Cremoso. E uma delícia de aplicar. Eu vou aplicar por cima. Dá para ver que ele tem bastante pigmento, ó. Que ele não é só um brilho sem cor. Ó. Fiz a aplicação. E aí eu vou voltar com o lápis marrom. Meio que fazendo um contorno por cima. Para eles se esfumarem. E formarem um degradê. Lindíssimo. Agora calma aí. Que eu vou terminar aqui. E já venho da coisa. Tchau. 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 E tcharam, maquiagem finalizada. E o que vocês acharam? Gente, eu tô apaixonada. Parece que eu sou assim, milionária e que eu bebo muita água. Que é sempre o vício da pele de quem bebe água. Eu achei lindíssima a nossa maquiagem. Mas simples e perfeita pra você usar nesse verão. Pra você que quer algo glow, bonito, mas nada muito pesado, carregado. Os produtinhos que a gente usou, eu amei. E com certeza o CC Queen vai ser um produto que vai entrar no meu dia a dia. Porque eu achei que ele ficou lindo. Eu ainda consigo ver muita pele, assim. É uma camada, é uma textura muito fininha, realmente. Mas ao mesmo tempo eu me sinto confortável. em sair desse jeito. Nossa, achei lindíssimo. O iluminador também, maravilhoso. O gloss, eu nem preciso falar. Eu achei que essa misturinha aqui ficou muito linda. Conta aqui o que você achou dos produtos. Qual você tá pensando em comprar. Qual você acha que vale a pena testar. E vamos ver essa maquiagem lá no celular. Acho que aqui vocês vão conseguir ver bem o que eu falei. Olha como a pele fica iluminada. Iluminada, linda, muito viçosa. Mas ao mesmo tempo ela cobriu exatamente tudo que eu queria. Então eu acho que é um produto que eu realmente vou usar bastante no meu dia a dia. Pra dar esse efeito de pele natural. Mas olha o nosso iluminador. Blush. O contorno eu fiz, ó. Bem levinho. Olha o gloss. Perfeito. Eu amei essa misturinha do lápis com gloss. Os olhos que a gente fez também. Nossa, eu amei. Olha o nosso make de longe. Como brilha. E ela bem de pertinho. Pra vocês poderem ver. Gostaram? É isso. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Que é super importante pra mim. Se inscreve aqui no canal pra você não perder mais nada. Super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.